Você já se perguntou por que agimos de maneira tão diferente ao ouvir determinada música ou efeito sonoro? E como esses sons são impactados no nosso comportamento diariamente? A verdade é que o que você ouve influencia muito mais do que você imagina. Hoje vamos explorar um tema fascinante, como o som afeta a percepção das marcas e, principalmente, como ele pode transformar a maneira como o público vê o seu negócio. Desde música agitada que aumenta a nossa energia, até trilhas sonoras de filmes de suspense que nos deixam apreensivos, o som tem o poder de moldar os sentimentos e ações. A questão é, será que a sonoridade da sua marca está passando a mensagem certa? Vamos entender juntos o impacto dos sons em nossa percepção e como você pode usar ao seu favor. Antes de mais nada, pense comigo. Quantas vezes você já se pegou animado só por ouvir uma música mais acelerada? Ou sentiu aquele frio na barriga assistindo a um filme de terror? Tudo por causa da trilha sonora. A verdade é que o som tem um poder gigante sobre nós. E ele está presente em quase tudo o nosso dia. Agora vai uma pergunta. Você já assistiu o filme de terror do Mudo? Legal! Bem louco! Um dia assista, volta nesse vídeo e comenta se fez alguma diferença ou não. Esse poder do som vai muito além de um filme ou de uma balada. Ele também está na maneira como a gente percebe as marcas ao nosso redor. Mesmo aquelas que a gente encontra na esquina de casa. Quer ver um exemplo? Pense naquela lojinha de bairro que tem um som alto, bem chamativo, quase gritando, que você vê ali a promoção, o tempo todo. Na hora, você já entende que tem coisa barata por ali. Agora, entre numa loja que só toca uma música suave, meio baixa, você sente que está em um ambiente diferente, talvez mais sofisticado. Mesmo que o preço seja parecido, a percepção é outra. Mas e aí? Como isso tudo se aplica ao seu negócio? Vamos falar de coisas práticas, que você pode começar a observar e até mudar. Primeiro, pense nas músicas que você escolhe para tocar no seu ponto de venda, no seu escritório ou até nos vídeos que você vai estar postando online. Se você tem um café, por exemplo, aquela música mais relaxada, quase que chamando para o cliente ficar por ali, aproveitando o tempo, cria um ambiente que faz com que as pessoas queiram voltar e é exatamente o que você quer, não é? Agora imagina, um salão de beleza, tocando funk a todo volume. Nada contra o funk, mas ela passa uma energia super diferente do que a música mais calma, que dá a ideia de relaxamento. Se o seu salão está querendo se posicionar como lugar zen, talvez seja melhor repensar. E nem sempre precisamos escolher uma música. Às vezes um som específico pode fazer uma diferença, um ruído branco, entre outros. Como quando você ouve aquele som de uma lata de violência abrindo. Na hora, te faz lembrar de momentos de festa, reunião, os amigos, de estar em família e dá até uma sede, não é? Então olha só, o som é uma ferramenta super poderosa. E ele está moldando a percepção das pessoas sobre o seu negócio, mesmo que você nem tenha se dado conta disso. Vamos recapitular algumas coisas. Primeiro, a música e o som que você escolhe tem tudo a ver com como o seu público te enxerga. Segundo, esse som não precisa ser complexo ou você adquirir uma faixa exclusiva para o seu negócio. Mas ele tem que estar alinhado com o que você quer que sua marca transmita. Por exemplo, se o seu negócio é mais voltado para o público jovem, descolado, dá para brincar com sons modernos ou algo mais agitado. Agora, se a ideia é passar serenidade, tranquilidade, talvez um som mais calmo, mais clean seja o caminho. E para finalizar essa parte, pense na Coca-Cola novamente. Eles usam aquele som de abrir a garrafa tantas vezes que hoje, só de ouvir, você já sente que está ali no momento de descontração. Será que você já pensou em como a sua marca poderia ter algo assim também? Aliás, se você está curtindo essas dicas e quer mais conteúdo como esse, deixe o like e se inscreva no canal. Ah, agora eu entendi! Estamos sempre trazendo sacadas de branding e marketing para você crescer a sua marca. Agora que passamos por várias áreas e a gente já entendeu qual que é o poder do som, vamos fazer um exercício juntos. Pense no fantástico. Toda vez que você ouve essa vinheta, qual a primeira coisa que você se lembra? Se você, felizmente ou infelizmente, respondeu o fim de semana, você não está sozinho. Ih, rapaz... Existem diversas sonoplastias que fazem com que nós tenhamos sentimentos, mesmo que elas não sejam pensadas para aquilo. Isso demonstra que o som está muito mais ligado ao nosso íntimo do que a gente pensa. Então, utilize esse vídeo, reavalie as músicas que você utiliza para desenvolver trends da sua marca no Instagram, vídeos que você vai estar postando, principalmente se for uma música de uma outra língua que você não domina, pesquise a tradução. Avanço, sério? Então, galera, é isso. Espero que esse papo tenha feito você pensar um pouco mais sobre o impacto dos sons no negócio. Agora, dá uma olhada como as músicas dos sons que você escolhe estão afetando a percepção dos seus clientes. A gente vai ficando por aqui. Mas se inscreva aí no canal, ative os sininhos para não perder os próximos conteúdos. Vem com a gente que sempre tem mais sacadas boas chegando. Eu sou o Anderson e vou ficando por aqui. Até a próxima.